Boa tarde Boituva, boa tarde Queda Livre, já são mais de meio dia, boa tarde Tiagão, tudo bem ou não? Ótimo, vamos lá, estamos aqui na nossa escola ó, cheio de doido querendo se jogar de avião E eu estou atrás da minha próxima vítima, sabe que aqui e a minha próxima vítima agora é a Letícia E aí, Tícia, tudo bem? Bem-vindo aí a nossa escola, meu nome é Polato e eu que vou te jogar lá de cima Ai meu Deus, cuida bem de mim Pode deixar aí ó, e aí Paulão, como é que é? Vamos nessa, não vamos? E você toma conta da minha filha lá direita aí Prometo, pode deixar, prometo, então tá bom Vê, vamos voltar lá pra frente da escola, você vai mostrar pra mim o que você aprendeu, hein? Ai meu Deus do céu É isso aí ó, dia lindo, espetacular Cheio de corinthianos por aqui, graças a Deus Mulher, suba lá e dá um tchau pra nós aqui Falou Espera eu entrar Olha aqui pra mim, o pé é justo O cabelo também Eu tenho escolhido, eu tenho jestem livre I am living for eternity Free now, forever You picked me up Stay with me Faitan Congratulations Welcome to the world Thank you Obrigado.